Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Deves ter uma sinceridade selvagem no exame de consciência. Que quer dizer coragem. A mesma com que te olhas no espelho, para saber onde te feriste, onde te manchaste, onde estão os teus efeitos, com que tendes a eliminar. O ponto de sulco, São José Maria, que usa essa expressão interessante, né? Sinceridade selvagem, típica sua. Pensava nisso, num caso que me deparei esses dias, que me parece uma questão, às vezes, difícil, é essa parte da assistência social, de acompanhar ex-presidiários. É uma iniciativa que tive notícia lá dos Estados Unidos, que acolhe ex-presidiários, pessoas já, mesmo que não sejam ex-presidiárias, mas já um pouco metidos pelo caminho do crime, viciados em drogas. E tentam pô-los no caminho, endireitá-los, assim, na vida. E parece ter um certo sucesso, eles fazem uma espécie de empresa, que prestam serviços. E são, em geral, bem avaliados, né? Os serviços são bem feitos, os clientes estão contentes, porque as coisas funcionam bem. Mas o que me chamou mais atenção é um método que eles usam. Chama-se The Other Side Academy. Academia do outro lado. Salt Lake City, nos Estados Unidos. E o método deles se centra numa coisa que eles chamam de sessões, que se poderia classificar de terapia de choque. E que eles chamam de jogos, games. E as pessoas, então, se põem os participantes, lá daquela academia, se colocam numa roda, não tem uma hierarquia clara, em geral tem uma opção um pouco mais velha da instituição, para garantir que a coisa não vai um pouco desandar demais, né? E o negócio é que, então, qualquer pessoa pode se levantar, pode tomar palavra, para criticar qualquer uma das outras pessoas que está ali. E vai criticar, tipicamente, dizendo, olha, se a pessoa mentiu àquela hora, faltou responsabilidade, você tirou o corpo fora de tal trabalho, deixando que os outros fizessem, você está tentando manipular, e, às vezes, falam umas críticas, assim, de forma bem direta, bem dura, emocional, né? Quem escuta, a regra é que ele não pode responder, na hora, pelo menos, vai escutar e vai levar aquilo para a cama e vai ver o que faz com aquilo depois. Mas, na hora, ele só escuta. Se ele quiser, aí, às vezes, ele vai criticar outra pessoa, vai fazer uma outra coisa, mas, na hora, ele só escuta. E o que mais me surpreendeu é que a coisa funcione, né? Que o método, a gente escuta lá, você está sendo criticado, super duro, e parece ser a maneira que ajuda aquelas pessoas a quebrarem um pouco de ciclo de manipulação, de auto-vitimização, e de mentira, e que funciona, né? Por algum motivo curioso. É um bom método para a gente trazer para a nossa família, para a nossa empresa? Não sei, talvez não, né? Talvez não. Talvez não funcione tão bem. Talvez essas pessoas foram criadas em um ambiente muito duro, de famílias desestruturadas, de crime, de mentira, e talvez com elas, elas vão escutar se o volume é alto, né? Se você fala baixinho, ela não capta. Se é muito sutil, ela descarta, né? Mas, assim, talvez como elas cresceram naquele ambiente um pouco violento, elas precisam de uma mensagem um pouco mais violenta, mas, ao mesmo tempo, elas carregam uma boa capacidade de violência dentro delas, que alguma vez é direcionada, sobretudo contra elas mesmas, contra os próprios defeitos, elas reagem bem, elas crescem, e aquilo funciona, né? E é interessante, né? Sinceridade selvagem, São José Maria usa essa expressão, uma sinceridade que é dura, que é forte, que é meio violenta, e eu acho que pode-se aplicar algumas passagens da Bíblia a isso daí. Você pega Jesus como ele fala lá dos escribas, os doutores da lei, os fariseus, hipócritas, falam umas coisas duras assim, né? Ou as cartas de São João às igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse, também tem passagens bem duras. Por exemplo, ele diz, Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Na verdade, você está morto, espiritualmente duro, né? Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Ou seja, nem abandonou completamente a fé, mas também já não tem aquele fervor, né? Conheço, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Deus falando ali, super forte assim, né? Tíbio, morno. Também é verdade que São João faz uns quantos elogios para aquelas empresas, para aquelas igrejas, para a fidelidade delas, mas fala ali a verdade de uma maneira um pouco direta e crua. Para a nossa sensibilidade atual, talvez direta demais, né? Não dá para imaginar, não já imaginaria um bispo ou papa escrevendo ó, vocês ali de Brasília, vocês estão mortos espiritualmente. Então, para a nossa sensibilidade aquilo cai um pouco assim, nossa, pega leve, né? Você pegou pesado aqui porque você foi muito duro, né? E talvez seja, enfim, um fenômeno do nosso tempo também é crescer um pouco nessa sensibilidade que tem algo de ruim, talvez, né? Uma semana eu escutava uma entrevista com dois sociólogos que escreveram um artigo sobre o que eles chamaram do surgimento de uma cultura de vitimização que eles observam. E é interessante o contexto que eles colocam a coisa. Olha, no começo das civilizações, tipicamente se cria uma chamada cultura de honra. O que é uma cultura de honra? É quando você não tem um poder público muito presente para fazer valer a justiça. Então, cada um meio tem que se defender sozinho. Então, nessas culturas importa muito a honra. Você está muito atento às ofensas que as pessoas te fazem porque você tem que reagir. Os outros têm que ter presente que você é durão, que você não admite. Então, porque se eles veem que você é muito mole, eles entram lá na tua fazenda e roubam o teu gado e vão embora dando risada, né? Você tem que impor um certo medo na força. Então, se alguém falou não sei o que, você já reage. Opa, você mexeu com a minha honra. Isso é um velho oeste americano, um pouco os jagunços, ela é do Guimarães Rosa, né? No interior de Minas Gerais, Bahia, tem um pouco essa cultura. No Rio Grande do Sul, os gaúchos, é um pouco o cara do campo. Se ainda se conserva essa coisa da figura do gaúcho, é aquele cara, né? O durão, né? Que falou aqui que história é essa, né? Tirar satisfação. A cultura da honra em que eu tenho que fazer valer aqui a minha honra diante dos outros. E eles comentam, esses sociólogos, que com o tempo as sociedades tendem a transladar de uma cultura de honra para uma cultura de dignidade. Agora, eu tenho o poder público presente, então não é da minha dignidade eu me vingar por mim mesmo, eu ir lá, se o cara falou mal de mim, vou lá e vou fazer um duelo, vou brigar com ele. Não, estou por cima disso. Isso aí, os policiais que resolvam denunciar e a polícia vai prendê-lo, vai fazer o que for, né? Mas eu não tenho agora que ficar, né, dando uma aqui de machão para que eu tenha medo de mim, não faz muito sentido, né? A cultura de dignidade, a gente, o digno é desprezar um pouco as ofensas de alguém que eu posso considerar inferior a mim, digamos assim, né? Então, cai um pouco essa coisa de estar sempre atento às ofensas na cultura da dignidade. Mas eles dizem, a gente está observando agora um surgimento de uma nova cultura que mistura elementos das outras duas. Por um lado, a gente tem uma, surge uma hipersensibilidade para as ofensas, se fala de microinjúrias, microagressões, né? Tem lá o site para você dizer, olha, por exemplo, um aluno da universidade falou, olha, escutei um professor falando para o outro que ele gosta muito dos olhos azuis da sua esposa. Até quando a gente vai ter que suportar esses racismos indiretos? Daquilo, já peraí, foi uma ofensa porque o cara elogiou a cor dos olhos. tem uma sensibilidade assim, nossa, que coisa mais exagerada, né? Então, tem algo que é da cultura da honra, mas ao mesmo tempo não é ele que vai lá tirar satisfação e vai chamar o cara para um duelo, ele joga nas redes sociais para que se compadeçam. Você cai bem você ser vítima na cultura atual, né? Ser vítima é um status de prestígio, né? Na cultura da honra, pelo contrário, né? Vítima é o fraco, mas agora vítima é o herói. Um pouco, enfim, acho que existe claramente um exagero aí que não ajuda as pessoas a crescerem espiritualmente, né? A amadurecerem. Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar que todos nós temos que lidar com algo disso, com essa dificuldade de ser criticados. Não é fácil. Quando a gente percebe algo que de alguma maneira me ofende, trocava umas ideias com a minha mãe esses dias, ela foi diretora executiva de uma empresa grande, e ela dizia, uma hora entrou lá na empresa a importância do feedback, que tem as metas claras, aí os funcionários, aí tem uma sessão lá de, olha, como é que foi? E todo mundo empolgado com aquilo, mas ela dizia, olha, com o tempo vivendo que era difícil, todo mundo saía meio arrasado das sessões de feedback, né? Ela brinca, agora sessão de feedback, vamos distribuir Loxotan para todo mundo aqui, porque todo mundo, né, terminava bem mal. E ela dizia, no fundo, a gente não gosta de ser elogiado, ninguém gosta de ser criticado, né? Ou poucas pessoas. Ela também comentou, olha, teu pai, meu pai, né, falou, me disse várias vezes que ele casou comigo porque, diferente das outras namoradas que ele teve, eu dava feedback negativo, eu criticava ele algumas coisas. As outras ficavam só, sei lá, deslumbradas, né? E, não, parece que fez isso que tá errado, isso aqui não é assim, né? E meu pai disse, olha, eu gostei disso, né? Casei contigo por causa disso, enfim, não sei se é o único motivo. Mas, e aí minha mãe fala, quem sabe teu pai gosta, né? De escutar a crítica, mas eu não, eu detesto escutar feedback negativo, ela com muita franqueza admitia que não gosta nada, né? E acho todos nós, né? Se a gente for um pouco franco, assim, sincero, é uma coisa difícil, que nos custa. E, no entanto, é algo fundamental, é o nosso destino, né? A gente vai, a vida termina com o juízo, que a gente vai ver a verdade sobre a nossa vida, né? Cristo virá para julgar e o Apocalipse representa Jesus com uma espada que sai da sua boca. Uma imagem forte, resgatando uma imagem do profeta Isaías, né? Minha boca, fizeste da minha boca uma espada, que é uma coisa cortante, que fere. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Peneta até a divisa da alma e do espírito, discerne os pensamentos, as intenções do coração, né? Ele vai mostrar uma coisa que é clara, né? Outra imagem parecida é a semente que fala Jesus, que a palavra dEle é a semente que eu tenho que rasgar o meu coração para que aquilo penetre, para que dê fruto e custa e dói, né? Então, o processo, o encontro com a verdade transformadora é um processo algo doloroso. Por isso, a importância dessa sinceridade selvagem que leva consigo uma certa violência. Então, esse é o nosso tema da meditação que eu queria explorar em três campos que me parecem especialmente importantes. Essa violência da verdade na superação do egocentrismo, do nosso egoísmo, no lidar com o medo a desagradar os outros pelo fato de que eu não sou perfeito e no lidar com o medo a desagradar os outros porque os outros não são perfeitos, por lidar com as imperfeições deles, né? Então, são esses três campos que a gente vai falar. Primeiro é isso, é a violência necessária para superar a mentira do egoísmo. Porque esse é o único caminho para abraçar a verdadeira grandeza da vida. Esses dias, semana passada, dei uma palestra para umas pessoas ali, juízes sobre novíssimos, o céu e o inferno, né? Um pouco juízes, né? Você falou, tu que hoje julgas, amanhã serás julgado, né? Foi um pouco... Era a mensagem da coisa, né? E aí terminou e um deles comentou que ele não gostou muito da ênfase que ele tinha dado na dor, no sofrimento, no papel do sofrimento, na vida. Ele falou, olha, não sei, mas pelo amor, o que importa é o amor, né? Negócio de dor, sofrimento, né? E, bem, de fato, ele tem razão, né? A dor não tem valor em si, o sofrimento não tem valor em si. O sofrimento, pelo contrário, a princípio é uma coisa ruim, é uma carência, mesmo que seja uma carência no âmbito material. Mas, e isso é o que eu tentei explicar para ele, né? O que importa é o amor, o que tem valor em si é o amor, Deus é amor, e o que nos salva é o amor. Mas, ao mesmo tempo, assim, estando as coisas como elas estão, sendo o mundo como ele é, sendo a nossa alma como ela é, a gente não consegue chegar no caminho do amor, percorrer o caminho do amor sem passar pela dor, sem ter uma dose de sofrimento na nossa vida. Nem que seja quando a gente já ainda é bebezinho e tem que aprender a dividir a atenção da mãe, né? Com a minha irmã, com o meu irmão, dividir o brinquedo, a comida. A gente nasce muito egoísta e o caminho do amor é a superação do egoísmo, que é algo doloroso. Interessante, um Frei Capuchinho americano, que ele pisa na bola em várias coisas, ele é meio heregezinho em algumas coisas assim, mas tem umas ideias interessantes. E ele passou muitos anos atendendo o presídio masculino lá nos Estados Unidos, uns 13, 15 anos, e ele viu a importância da figura paterna na vida daquelas pessoas, a falta da figura paterna. E, a partir daí, ele se interessou por essa coisa dos ritos de passagem e publicou um livro sobre isso, que ele estudou esse assunto, em que ele fala, olha, eu sinto de passagem, para transformar aqueles rapazes em homens, o que eles fazem é fazer com que aqueles rapazes se deparem com cinco verdades fundamentais, que ele enumera assim. O propósito da tua vida não é você. Você é parte de um todo maior. O teu papel na vida é servir. É um propósito mais além de você mesmo. Primeiro ponto. Segundo, você não é importante. O teu ego tem que ser superado. Você tem que aceitar que a tua importância individual é secundária com relação ao bem maior. Verdades duras, meio cruel assim, né? A tua vida não está sob o teu controle. A vida é incerta, caótica, e tentar controlar tudo só leva à frustração maior. Quarto, você vai morrer. É um escrito de passagem, a pessoa toca ali, a morte, ganha uma ferida, uma cicatriz. Você vai morrer. E a consciência disso vai te tornar você mais forte, mais sábio, mais humilde. E quinto, você não está sozinho. Você pertence a uma comunidade e por isso é tão importante você buscar se conectar com os outros e assim encontrar o teu propósito, o teu papel na vida. E esse capuchinho ele defende que a falta que isso faz no mundo de hoje, como a gente perdeu esses ritos de passagem, as pessoas não estão sendo devidamente preparadas para a vida e assim têm dificuldade de se conectar umas com as outras, amadurecer humana espiritualmente. Porque estão presas, no fundo, daria para resumir essas cinco verdades numa só, que é isso, que é superar o nosso egoísmo, é entender que eu não sou o centro do mundo, que eu não sou Deus, que é a promessa da serpente para Eva, sereis como deuses. O nosso egoísmo é isso, é me achar o centro, o único que importa, o mais importante. E essa é a grande mentira do que o demônio quer que a gente acredite, demora a mentira do nosso egoísmo. E a gente tem que superar com alguma violência necessário, mas superar isso, não é verdade, isso aqui não é uma injustiça que eu não seja a estrela que não tenha o que os outros têm. Por que isso não é verdade? Não é injustiça. Superar. E assim a gente passa então para o segundo ponto, que é para conseguir estabelecer conexões profundas com os outros, a gente precisa abandonar a aspiração a ser perfeitos e a sempre agradar aos outros. Por sempre ser perfeito, né? Assim como eu preciso para crescer no caminho do amor, eu tenho que aprender a lidar com a dor de não ser o centro do universo, eu também tenho que lidar com essa outra dor que é a da nossa imperfeição, do não ser perfeitos. E saber que às vezes eu me equivoco, que eu tenho as minhas limitações, né? Talvez você já tenha assistido um vídeo, uma TED Talk de uma pesquisadora muito divertida, americana, chamada Brené Brown. Ela conta as pesquisas dela, mas de maneira muito pessoal, então fica divertido, fica uma coisa envolvente, né? E ela fala, talvez o vídeo mais importante dela, sobre essa questão da vulnerabilidade, da importância de você, para você construir relações profundas com os outros, de você abraçar a tua vulnerabilidade. Porque ela diz, tipicamente, a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer ter defeitos, a gente não quer ter um ponto fraco pelo qual podem me criticar. A gente tenta fugir dessas sensações ruins, da vergonha, da culpa, da insegurança. E como é que a gente foge disso? Se anestesiando. Bebendo álcool, drogas, comprando coisa ali, né? Como para comprar um negócio, ah, que dá uma dopaminazinha ali, e pronto, já supero aquela, o fora que eu dei, o fato de que na minha postagem não recebeu tantos likes como eu gostaria. Então, eu vou me consolar com a comida, sei lá, né? Eu vou me anestesiar um pouquinho, porque estou me sentindo mal, meio deprimida. E ela diz, o problema dessa estratégia, segundo a Brene Brown, é que quando você anestesia, você não consegue anestesiar uma parte só das suas emoções. Você sempre anestesia tudo. Então, se você tenta anestesiar a vergonha e a insegurança, você vai anestesiar também a compreensão, a empatia, o sentido de solidariedade, de pertença. Isso também vai. Você vai se distanciar das pessoas se você tenta fugir da dor, da tua imperfeição. É interessante, né? Escreve São José Maria em Caminho, não tenhas medo da verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Ponto forte, né? Não tem medo da verdade, que te acarrete a morte. E dá para dizer que, olha, a verdade, em geral, essas verdades duras acarretam uma certa morte, um tipo de morte. A morte do desejo de brilhar e triunfar na vida sempre, ser bem-quisto por todos, admirados por todos. a morte da criança mimada que a gente carrega dentro da gente, né? Tem uma parte de mim que tem que morrer mesmo, né? E a verdade sobre os meus efeitos, se eles ficam patentes às humilhações, é uma verdade que mata, mas é uma morte que, ao mesmo tempo, liberta. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la. Se eu fico sempre me defendendo, me esquivando, me escondendo, porque não vejam as minhas falhas, eu vou perder a vida. Não vou ter relações profundas com as pessoas ao meu redor, né? Quem perder a vida por amor a mim e do Evangelho vai salvá-la, vai encontrá-la. Está disposto, né? A perder a vida, está disposto a nos expor. E assim como eu vou encontrar a minha verdadeira vida e vou permitir que os outros a encontrem também, vou permitir que os outros também estabeleçam relações profundas, né? Comigo, de amizade, de conhecimento. É interessante observar como a gente simpatiza de cara com as pessoas que a gente nota que estão desarmadas, que não estão na defensiva, que se vê que ele não tem muita máscara, que a pessoa tem uma grande facilidade para rir de si mesma, para se expor, para coisas meio ridículas. Cai bem uma pessoa assim, não é verdade? É um cara divertido, a gente simpatiza, porque ele não está muito, sei lá. Na hora eu percebo que eu posso me relacionar com aquela pessoa porque o que ela está oferecendo é ela mesma, não é uma máscara, não é uma construção calculada e artificial que não é algo humano no fundo, né? Relacionar com um robô é legal, né? Nem que eu estou a gostar de conversar com o chat de PT, ele é educado, né? Fala assim, é inteligente, tem várias coisas, perguntam. Às vezes ele ficou, ah, conheço? Ele está em um diálogo assim às vezes, que é legal. Mas enfim, mas no fundo não é uma pessoa, né? E o legal é conhecer pessoas, né? Sempre são profundas com as suas ambiguidades, com seus defeitos, com as suas coisas estranhas. Mas isso é o que nos enriquece, né? As pessoas reais, né? Esse é o relacionamento que a gente quer ter com as pessoas. É algo arriscado? Pode ser doloroso? Não tem dúvida, não tem dúvida que sim, né? Mas também é certo que vale a pena, vale muito a pena abrir-se para isso, né? Com a nossa vulnerabilidade, não se defender, né? Abraçar essa também aí, essa boa violência do espor-se, do mostrar quem nós somos. E do medo a lidar com as nossas imperfeições, a gente passa por último, então, a importância de vencer o medo a lidar com as imperfeições dos outros. Vencer o medo a ferir, ou às vezes se fala também, né? O medo a contristar, que o outro vai ficar chateado comigo, vai ficar triste, que uma coisa vai ser desagradável para ela, né? E é também importante para a gente estabelecer relações profundas, viver a nossa verdadeira vida, vencer esse medo, a gente tem que vencer esse medo também. Que eu confesso que é o meu ponto fraco, pessoal, né? Meus pais nunca foram muito superprotetores, minha mãe deixava subir no telhado, subir na árvore, ir excursão, acampar no campo com os amigos, mais ou menos jovem, já comecei a andar pelas ruas do Rio de Janeiro sozinho, pegar ônibus. Isso, enfim, configura a gente, né? A primeira vez que eu fui assaltado eu voltei para casa tremendo, né? Mas depois da décima, né? Sei lá, aquilo já é uma coisa meio de praxe, né? Você já dialoga, já vira uma coisa assim, né? Cara, normal. Ah, eu fui assaltado também e tinha uma prova amanhã, né? E, sei lá, mais um elemento do dia que a gente aprende a conviver. Então, com várias dessas coisas, não me considero uma pessoa especialmente medrosa, digamos assim, graças aos meus pais, né? Mas eu tenho essa minha criptonita que é o medo a contristar os outros. Não sei porque é uma coisa que me custa, né? Às vezes eu escuto alguém dizer eu sou assim, não tenho medo de cara feia. E eu penso, é, eu tenho medo de cara feia. É aquilo do que eu tenho medo, né? De, né, falar. A pessoa vai ficar chateada. Será que não tem outra maneira, né, de fazer isso? Uma de vocês dizia, se caracterizava como uma people pleaser, né? Os amigos, ah, você é muito people pleaser, né? Você tem que agradar os outros, né? E isso é uma coisa ruim, né? Sempre querendo agradar. E, de fato, de fato é uma coisa ruim que a gente tem que superar, né? E eu noto, né, já que é um pouco a minha experiência pessoal, eu noto quando eu tenho, quando eu sou meio pelas circunstâncias, meio obrigado a enfrentar isso, sei lá, vou ter que corrigir tal pessoa que, com toda a probabilidade, vai reagir mal. Não vai gostar e vai espernear e, de fato, né? Às vezes é isso mesmo, né? Mas depois que eu enfrento aquilo contra toda a minha inclinação, né? E meu desejo, depois eu saio dali satisfeito, sabe? E bom, né? Venci aqui. Doeu, como é lógico. Mas foi bom, sabe? Quando você faz um exercício físico e você termina ali esgotado, né? Mas você termina satisfeito. Cara, foi bom, né? Porque foi... Foi... Me tornei mais a pessoa que eu quero ser, a pessoa que eu estou chamado a ser. Essa é a minha sensação. E parece que é verdade, né? São José Maria escreve em caminho vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faz-se, sem hesitar, sem contemplações. Sem isso, nem Cisneros teria sido Cisneros, nem Teresa de Almada, Santa Teresa, nem Ingo de Loyola, Santo Inácio. Deus e audácia. Reinhare Christum Volumus. Cita três grandes personalidades, ali espanholas, né? De pessoas que foram muito enérgicas e Santa Teresa d'Ávila, né? Que fizeram coisas impressionantes contra tudo e contra todos, enfrentando resistências absurdas, mas foram até o final, fizeram o que tinham que fazer. Deus e audácia. Um pouco resumi assim. Deus e audácia. É assim que a gente vai se tornar quem a gente está chamado a ser mesmo, né? Se a gente faz, o que tem que fazer. Se a gente fala, o que tem que falar. Te enfrenta o que tem que enfrentar. com essa coragem, com essa determinação. Interessante, o Dr. Jordan Peterson, ele fala, o que constrói o mundo é o Logos. É a palavra divina. O Logos é a palavra divina, que é uma palavra de amor e de verdade, que tem a coragem da verdade. Sempre que você opta pelo subterfúgio da mentira, você está destruindo o mundo. Você está enfraquecendo as relações. você está tornando tudo muito fluido e pouco sólido e o mundo fica... Agora, quando você toma a decisão de dizer a verdade, é o Logos, isso constrói o mundo e reconstrói o mundo também. É Cristo, né? Cristo é o Logos que se fez carne. Ele é a palavra de Deus, né? É uma simbologia que aparece no começo da Bíblia, no Antigo Testamento e no começo do Novo Testamento outra vez, né? Cristo é a palavra de Deus. Ele que vai fazer a redenção e é quem diz a verdade, é o que enfrenta a verdade. É isso que cura e constrói em primeiro lugar a nós mesmos e depois o mundo ao nosso redor. Vale a pena que a gente pense nisso, na importância dessa bendita violência para viver a nossa verdadeira vida, essa sinceridade selvagem. Uma espada transpassará a tua alma, transpassará o teu coração. Mulher, eis aí o teu filho. Na cruz se cumpriu a profecia de Simeão com relação à Nossa Senhora, uma dor terrível, né? A espada transpassando a dor de ver o seu filho ali morrendo diante dela. Mas, mesmo tempo, antes de morrer, Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. Entrega a Maria para João, e João para Maria, e João está entregando toda a humanidade, né? Está entregando a cada um de nós. Aí é onde ela se torna a nossa mãe, a mãe da humanidade. Aí é onde a vocação dela atinge a sua plenitude. Ela se torna quem ela está chamada a ser. quando ela está experimentando também o máximo dessa dor, né? Dessa espada que transpassa a sua alma. Vamos pedir a ela nesse começo de advento, começa depois de amanhã, que a gente saiba também abrir-nos cada vez com uma coragem maior a essa verdadeira vida que Deus sonhou para cada um de nós. Amém. 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 Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Amém.